A gente é feio, não tem vida Quero a verdade, Filadelfa Por Deus que eu disse ao Rodrigo que a senhora mandou patroa Mas ele, ele não abriu a boca E quando eu perguntei a queimar roupa Se ele sabia quem tinha matado a dona Benita Me disse que mesmo que soubesse, não iria me dizer Então, pro Rodrigo parece que a morte da Benita Não foi um acidente É o que parece, patroa Ele anda, é muito misterioso comigo Tem que ganhar a confiança dele E qualquer coisa suspeita, eu preciso saber É isso, pode se retirar Tá, patroa, com licença Então, a morte da Benita Não foi um acidente Rodrigo, o que vai fazer? Rodrigo Aonde vai, Rodrigo? Quero ficar sozinho Por isso, vou dar uma volta pela ladeira dos mortos E depois, Deus é que sabe Melhor ainda se o diabo me aconselhar Está tudo muito estranho, Tete O pior de tudo é que O patrão José Miguel jogou a toalha As coisas vão de mal a pior E ele estava tão animado em recuperar a fazenda Eu só tinha visto ele triste assim no enterro do seu Frederico Pobre do patrão E nós aqui, sem poder ajudar ele Conta pra mim, Valentina Que notícias tem da Ivana? Ela me disse que estava se sentindo um pouco indisposta Mas que logo vinha aqui te ver O que ela tem? Nada, nada importante, tia Só um mal-estar da gravidez Me tirou um peso das costas Ah, filha, eu não sei o que seria de mim sem seu apoio Não, tia O que teria sido de mim Desde que perdi meus pais A senhora foi a minha salvação Só lhe dei o meu carinho E isso não me custou nenhum trabalho Mas quem sempre cuidou e também protegeu A Ivana e a mim Foi você Você Ei, Benita Meu Deus Por que a levou Se ela nos faz tanta falta Tia A Benita não ia gostar de nos ver tristes Sim Tem razão Ela era minha confidente Era minha amiga Eu queria que Eu e você Agíssemos como Se a Benita não tivesse morrido Isso nos ajudaria a superar a ausência dela e E também a alma da Benita ficaria em paz Sim, Valentina Sim Vai ver que quando a Ivana vier visitá-la Vai se sentir bem melhor Não demora Vão precisar começar a notar uma barriga em mim E a velha bruxa está bem de butuca E aquela cobra é capaz de se meter até nos meus sonhos Sem nem me pedir Eu não disse Ivana Exige uma explicação Pelo atrevimento De me expor diante de sua prima Desde quando você ficou tão solidária com Valentina Ou pensa que engoli a conversa que ama meu filho Tudo Tudo você faz para azucrinar sua prima Porque tem inveja dela Porque a odeia E agora você quer defendê-la Eu amo José Miguel Mas isso é uma coisa que você não pode entender O que você sabe de amores Se a única coisa que já sentiu foi desejo de cama por um homem Como se a gente não se importou nem um pouco com a morte do seu marido No dia seguinte ao enterro No dia seguinte ao enterro já estava tão tranquila Como se aqui tivesse morrido uma vaca Eu acho que a minha mãe lamentou muito mais a morte do seu Frederico É bem compreensível querida E falando de desejo sexual O da sua mãe pelo meu marido Foi muito comentado Você teve um bom exemplo filhinha Se você diz... Tá, tá, chega Não vamos mudar de assunto Como é isso de agora Querer Defender o seu sangue Que pretendia com essa farsa que representou diante da Valentina Eu fiz só para lembrar Que quem tem o conhecimento tem o poder Você já jogou sujo comigo mais uma vez Agora já sabe do que eu sou capaz Não sabe o quanto vai se arrepender, Ivana Se pensa em me expulsar da sua casa Nem tente, hein? Daqui eu só saio quando eu bem entender Isso nós iremos ver Somente quero antecipar Que já perdeu o José Miguel para sempre Por que está dizendo isso? Vou devolver a frase, filhinha Quem tem o conhecimento Tem o poder Tem razão, Jesus Nós, os bons patriotas Amamos a nossa pátria E a dona Valentina Ama o patrão José Miguel E como está a Valentina? Ai, a minha amiga é sempre um mistério Sei que a morte da Benita afetou muito Feio, feio, feio Assim como dizem Ai, que feio Não Tá só espantoso A gente não pode dar liberdade mesmo, né? Pois esse horroroso aqui Vai te dar um beijo Ai, bem gostoso Tudo bom, Jesus? Não, sou eu Posso entrar? Entrar? Perdão Perdão Eu não queria atrapalhar Minha linda Não vá embora Por favor, não vá Essa é a sua cabana Sempre te disse isso Fica tão bonita quando sorrir Eu só posso lhe oferecer isso Que... Que são os móveis que Jesus trouxe Me fala Você resolveu o problema da água? Eu soube pelo Sabino Que você ia decidir entre Perfurar um poço E... Pois é E esses planos já foram cancelados Porque... Porque as sementes de tomate Já secaram Não sabe Como eu sinto Não sei nem o que te dizer José Miguel Me sinto... Culpada Não Não, 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 não Minha linda Você não tem culpa de nada O problema é que... Se eu tivesse agido Com... Com... Com possividade Esse é o problema Acontece que... No meu desespero para vender Eu me iludi e... E... Na verdade Eu não tomei precauções E agora eu estou pagando as consequências desses erros Sabe, tem gente que diz que a universidade da vida não custa nada Puxa... É que mais dói para pagar E por favor, não chore Não se sinta culpada Sabe... Eu... Eu sinto que eu deixei de ser eu mesmo Porque eu queria conquistar o mundo para você Queria realizar o sonho do meu pai Que era devolver prosperidade à Fazenda Montesinos José Miguel, eu quero te ajudar Não, não pense que rejeito sua ajuda, mas... Acho que ninguém pode fazer isso Não Sempre Sempre tem uma saída Eu sei, lhe agradeço, mas... Não Já analisei a situação e... As coisas não tem mais remédio e por isso... Por isso decidi ir embora Não Por favor, não me diga isso Não vale a pena discutir isso É uma decisão definitiva Sinto muito que... Tudo tenha sido assim Não sei como Não sei como, mas... Todas as coisas, uma atrás da outra, foram dando errado Lamento... Muito mesmo... Que você tenha que ir E quando você vai? Depois de manhã, quando terminar de resolver tudo Minha linda, minha linda Posso te pedir uma coisa? Poderia me abraçar pela última vez? Seu perfume é... Um maravilhoso remédio para as minhas dores José Miguel Me ame pela última vez Cruzamos as fronteras E os mares Enfrentamos os dois Desafiamos a adversidade Desafiamos também mil tempestades Para poder viver um madrigal Chegamos com as alas Já cansadas Com as alas cansadas De volar Por montanhas Por valles E cañadas Te amo Te amo Te amo Eu também te amo Minha linda Meu amor Aqui será a entrada do seu palácio Valentina 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 dos meus amores Aqui vai aprender a me amar Esse será o seu reino Ese 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 será o seu reino Qual o resultado dos exames que iam fazer nos farrapos do Rodrigo? Eu acabei de ligar para o laboratório Amanhã estará pronto o resultado e se confirmarem nossas suspeitas De imediato ele terá que prestar contas da justiça Seu delegado, eu vim aqui Eu vim para acusar o Rodrigo por maus tratos Porque pela surra que ele me deu, perdi a criança que estava esperando Está bem, está bem senhora, agora mesmo eu vou tomar o seu depoimento Seria tão fácil entrar e matar esse Mauricinho Mas ia culpar a ele muito sofrimento Quero ver ele ferrado e desesperado quando eu tiver a Valentina em meu poder E para isso, falta muito pouco Vamos! Vamos! Sou a sua sonora, e eu te amo! Obrigado.